Clem Mácio, Liripe Costa, Renan Barba, Tabajá Ortiz, o Vire da Corpo, Wagner Amaral, Wilson Panqueca e William Tadeu, da voz da torcida, com vocês, samba de número 1! Vox de Almeida! Vox de Almeida! Vox de Almeida! Vox de Almeida! Vox! Dlam-se na mão! Vox de Almeida! Vox! Vox de Almeida! Vox de Almeida! Vox de Almeida! Ei... Onde a gente chegou Onde a gente chegou Onde a gente chegou Onde a gente chegou Quem é o senhor que tem aí? Pois for É pra sentar a voz de coração Vem tirar o gel no chão Tira e vai do chão Tira e vai do chão O que mais é o que mais fazer? A academia do sangue já se voltará 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 São colorinhas de eternos caraguais O caminho é o seu tempo de andar São curas da rua, as rocas que lhe chamam Pega a liga do outro lado, mora de frente pra lá São colorinhas de eternos caraguais A galeria dos amizades de morro Gente, gente, gente Sabe machucar outros passos de perigo Com a tomada de céu, nós darão o nome de destino Liberdade forte nos ideais Carinho da sorte, a dor nos faz Mas o primeiro ano a gelado Vem com o entrolaçado, vem com a neve de um pescador Chope o coração de marinheiro Olha aquela que vem do fã casado de morro Vem com essa batalha, é de pura magia Vem com o entrolaçado, vem com a bruxaria O tempo que virou, pode virar Foi a vida que vem do fã casado de morro Vem com essa batalha, é de pura magia Vem com o entrolaçado, vem com a neve de um pescador A bruxaria, o tempo que virou, pode virar Foi a vida que vem do fã casado de morro Cresceu e cresceu E eu sustei outras terras O olhar, o bagunço, o flor e o verbo, o teu chão Todo o verbo e todo o céu Sabores, valores, a gente fala Estou a de um trito de gol É grande, grande, um furacão Ok, pode virar E é porque a gente seata ou não Por mais, você Eu briguei pelos alemões Ah, você Zudei, recei os dias E busquei por mais P sore, a guarda do céu Queria em cênito amor Em南ão ficou Não vou de ver se chegou, e não vou de ver a voz A sua mãe me chama, é galinha com chó Morra de quem te ama, eu sou Sou polonia de reféns de Calabás A galeria, a galeria, a sua mãe me chama A sua mãe me chama, é galinha com chó Morra de quem te ama, sou polonia de reféns de Calabás A galeria, a sua mãe me chama Red, verde, verde, verde Corre a gelar, os seus passos de reunião Morra de quem faz a missão Dançaram o nome vestido E mesmo que o outro não se enveraram Carinha da sorte, a dor é do céu Sou polonia de reféns de Calabás Mas não tem fé, apaixonado, se levantando E dançando, vem com a beijo pescado Esporta em coração de marinha Cortarela, soltarela, de sangue Exerça na praia, é por a magia O velho do teu terra no balé O velho do teu filho pode virar Coragia, é galinha com chó Que a torcida que é tão vinha Exerça na praia, é por a magia O velho do teu terra no balé Da bruxaria, o tempo que o pior pode virar Coragia, é galinha com chó Que a torcida que é tão vinha C. Bjointe o único Que a torcida do céu Que a torcida que é tão vinha A torcida que é tão vinha Não tem ação, olha que nem canto Sou a poloninha de eternos caras Não tem ação, olha que nem canto A briga, a voz e a voz, a voz da divina É a minha força, olha que nem canto Não tem ação, olha que nem canto Pode seguir, pode seguir Cão, olha que nem canto Não tem ação, olha que nem canto A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero te amar, eu quero te amar Eu quero te amar, eu quero te amar Com você, tem que ver o salão de multidões Com você, chuguei pra lanche, eu te amo Os papiões, descei na porta do CEPA Teve esse ritual, querida, eu vou te ver E o salão do chão, descei na porta do CEPA A sala de risco, querida, eu vou te amar Por as mixtas, eu vou te amar Com você, tem que ver o salão do CEPA Com você, chuguei para lanche, eu te amo A sala de risco, querida, eu vou te amar Com você, chuguei pra lanche, eu vou te amar Com você, chuguei pra lanche, eu vou te amar Que a dica novo branque entre os reis e ponte Da privacidade os passos o jureminos O terror do nosso mar de opção O passado do local do rotinário Que era os vantinhos em reais Da índia a sorte o avô de juro A gente salva os pressão Mas o primeiro afastado Que é dado e o passar do ventre Amém. 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 América Samba. Apresentação.